Fala pessoal do canal Meruoca Total, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando sou eu Antônio El Silva iniciando mais um vídeo no meu, no seu, no nosso canal Meruoca Total Pessoal, primeiramente se você não for inscrito se inscreva no nosso canal deixe seu like, se você for inscrito também deixe seu like, compartilhe nosso vídeo para contribuir com o nosso desenvolvimento do nosso canal e cumprirmos a nossa meta de mil inscritos, beleza? Pessoal, estou iniciando aqui para vocês uma palestra que eu vou dividir em algumas partes desse vídeo vocês vão estar me vendo com essa mesma roupa porque eu vou estar dividindo esse vídeo em algumas partes vai ser um único vídeo, só que eu vou dividir em algumas partes vamos iniciar nosso vídeo falando sobre, continuando falando sobre pandemia pandemia nas escolas e universidades, tá? Primeiramente pessoal, gostaria de aqui esclarecer para vocês como eu já falei em um vídeo bem rápido que eu trouxeria ao vivo, né? para vocês, que era o seguinte é, estávamos fazendo pessoal uns vídeos para colocar no canal só que está dando algum erro no nosso processamento de vídeos, não sei o que está acontecendo não estou conseguindo postar os vídeos no canal vou tentar postar esse daí, ver se dá certo, né? não sei o que está acontecendo estamos com algum problema com relação a isso, não sei o que é que é ainda, né? como já falei é, mas peço já desculpa, né? peço que vocês nos ajudem compartilhando se inscrevendo deixando seu like, como eu já falei, né? e vamos aqui falar sobre pandemia e escolas a volta às aulas, pessoal sem dúvida nenhuma ela é uma coisa que deixa uma grande dúvida, né? será que estamos no momento de voltarmos às aulas universidades faculdades presenciais particulares e privadas na nossa cidade no nosso país não sei dependendo da cidade e do estado, pessoal as aulas são necessárias por mais que seja complicado mas desde que sejam adotadas medidas de segurança criadas pelos protocolos de saúde das secretarias municipais, estaduais e nacionais né? órgão nacional da saúde ministério, né? então, pessoal aqui vai algumas dicas pra vocês tá? algumas dicas pra vocês com relação a volta às aulas pra você que tem filhos de 3 a 11 anos pessoal vocês iniciarem o treinamento pessoal que sempre que as aulas voltarem vocês vão ter que saber uma coisa que as aulas vão voltar mas não vão voltar com a normalidade pontos que vão voltar diferentes nas aulas provavelmente aulas com rodízio é um número x de alunos por dia tá? e com o uso de máscaras beleza? com o uso de máscaras você deve treinar o seu filho seu pequeno a fazer o uso contínuo de máscaras né? pra que vocês não venham a ficar dependendo dos professores pra ensinar já dentro da escola as crianças a utilizarem máscaras devem treinar as crianças a utilizarem máscaras em casa pois eles vão ter que usar máscaras na escola algumas coisas que vão mudar na escola é que não vai haver intervalos né? provavelmente em alguns estados já está acontecendo isso não vai haver intervalos nas aulas e não vai ser permitido o uso dos bebedouros né? que são compartilhados entre diversos alunos por isso os alunos devem fazer o seguinte levar uma garrafinha com água própria ou então uma garrafinha pra encher ela num bebedouro ou que seja em qualquer lugar outra coisa com relação às aulas as aulas provavelmente vão acabar mais cedo porque não vai ter intervalo né? e essas são algumas dicas pessoal que temos pra trazer neste momento tá? com relação à pandemia vou continuar falando no próximo vídeo pessoal sobre algo ainda relacionado às aulas na pandemia eu vou cortar esse vídeo aqui daqui a pouco tá? porque eu não quero que fique muito grande eu quero que sejam vídeos bem pequenos vou estar cortando provavelmente um por dia né? e é isso no próximo vídeo vamos falar sobre a pandemia para pessoas com deficiência nas escolas tá? valeu pessoal que Deus abençoe a todos mais uma vez se você gostou do vídeo deixa seu like tamo junto valeu e tchau tchau